Oi, este vídeo é para fazer uma atualização que se faz necessária, tem mais de um ano da última, dos projetos deste canal. Em primeiro lugar, estou fazendo o Lenda Divina Comédia, já tem mais de dois anos, já era para ter terminado, mas por uma série de razões não terminou. E a minha previsão, se tudo der certo, é que eu termine o projeto Lenda Divina Comédia neste mês de fevereiro que se aproxima. Quero ver se eu faço mais um vídeo do projeto neste mês de janeiro e termino, se tudo der certo, em fevereiro. E os outros projetos? Projeto Tijolões, estes são os últimos livros que estão entrando neste projeto, são os últimos livros que eu ganhei ou comprei com mais de 500 páginas e que são, assim, deste projeto Tijolões. Aqueles livros enormes que eu planejo ir lendo. Esse presente do Rafael Mota, Demônio do Meio Dia, do Andrew Salomon. Contos Reunidos, do Dostoiévski, nessa tradução direta do Russo, da Editora 34. Os dois primeiros volumes, porque tem pelo menos mais dois para completar, mas é um livro só, uma obra só. Livro das Mil e uma Noites, que eu comprei os volumes 1 e 2, que foram relançados pela Globo, mas deve sair pelo menos mais dois livros. Então ele é realmente um tijolão. Então, esta tradução, pela Pengo e Companhia, da Elíada, do Homero. E esses dois aqui, esse da P.D. James, que tem mais de 500 páginas, Morte no Seminário, que eu não posso fazer previsão de quando irei ler. Já falei aqui que eu tenho as minhas reservas com os romances policiais mais extensos da P.D. James, e expliquei. E esse livro de historiografia, do John Bullos, Uma História das Histórias, que eu estou assim, louca para ler, mas eu quero andar mais com o tijolão que eu estou lendo, que são os Ensaios Reunidos, volume 1, do Otto Maria Karpur. E aí, no Projeto Alemães, eu continuo lendo Escombros e Caprichos, o melhor do conto alemão do século XX. Esqueci de pegar o livro, mas eu já tenho mostrado aqui nas maratonas literárias. Eu estou lendo aos poucos e geralmente eu uso as maratonas para dar uma andada com esse livro, que é o do Projeto Alemães, em cima dos autores e títulos que eu tirei do livro A Literatura Alemã, do Karpur, que foi o que deu origem ao Projeto Alemães. E no Projeto Releituras, os livros que eu quero reler, e que a última releitura completada do projeto foi A Mulher de 30 Anos, do Balzac, eu estou colocando no Projeto Releituras agora. Essa segunda peça aqui, Coriolando, do Shakespeare, já tem um tempo que eu estou a fim de reler Coriolando, eu acredito que vai ser a próxima releitura que eu vou fazer nesse projeto. Na Noite do Passado, do James Hilton, que é um livro que eu li uma vez só e gostei muito e coloquei no vídeo. Cinco livros incríveis, cinco livros desconhecidos, porém excelentes, né? Foi, está nesse vídeo e aí eu coloquei na Noite do Passado, mas eu tenho que reler porque eu só li uma vez, gostei muito, muito, mas só li uma vez, aí eu quero reler. Também está, este aqui, eu não quero tirar do plástico porque ele está todo fechadinho, que eu li apenas uma vez, que é, não sei se dá para ver daí, Don Quixote do Cervantes, mas esse é um tijolão, né? E aí não vai ser uma releitura para os próximos meses, mas está no projeto Releituras. E um livro que eu não gostei quando eu li os 16 anos, mas eu estou lendo Miss Brontë, da Juliette Gael, aí eu resolvi dar uma nova chance, eu botei no projeto Releituras, tem gente que vai ficar muito feliz, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E foram esses, essa é a atualização que se fazia muito necessária dos projetos a serem desenvolvidos, que estão sendo desenvolvidos neste canal, para vocês saberem há quantas anos. E é isso. E aí Obrigado.